O escritório Velozes Giroto existe há 20 anos, ou seja, desde 1993, voltado para a área tributária, no mercado financeiro, e conta hoje com 80 advogados, 40 estagiários e mais umas 50 pessoas na área de back office. O escritório atende várias áreas, mas o core business é o mercado financeiro. O escritório trabalha todo manual, faturamento, contabilidade, todo manual, um volume de gente muito grande, muito papel. O grande desafio é que o escritório estava num processo de crescimento e nesse crescimento ele tinha duas alternativas, ou multiplicar pessoal, espaço, ou buscar uma racionalização. A solução seria um software integrado que enxergasse o negócio e que fosse, de uma certa forma, adaptável a essa situação. E as soluções que nós tínhamos na época, eram todas soluções, uma solução para faturamento, uma solução para receber, outra solução que controlava só os processos. O que nós enxergamos na TOTOS foi essa visão do conjunto e que, necessariamente, deveria entender como as áreas se interagem e como elas também têm a sua vida individual. A primeira coisa que nós buscamos é saber os grandes escritórios, do porte do nosso para cima, que solução usavam. E a constatação é que boa parte do mercado jurídico já utilizava essa solução da TOTOS. O Cijur é um software voltado para o mercado jurídico. E a TOTOS nos atende não somente nessa parte do software, também em termos de hardware, para nos colocar equipamentos, principalmente em termos de comunicação. E estamos praticamente, as nossas filiais, é como se estivesse na sala ao lado. Nós temos o BCS jurídico, que atende prioritariamente a área jurídica, o acompanhamento processual. Nós temos o BCS financeiro, que atende as necessidades da área administrativa e financeira. E temos também, agora, o módulo do GED, que atende muito a gestão do conhecimento, ou seja, que a informação esteja digitalizada e disponível em momentos necessários. Nessa ferramenta estão todos os documentos do cliente, documentos pessoais, societários, as petições dos processos do cliente, além das faturas, parte financeira. Toda essa documentação é compilada nesse sistema. Então, quando o cliente precisa da gente para qualquer assunto que seja, eu tenho toda a vida dele num simplificar. Eu tenho lá tudo o que está acontecendo no processo, de maneira rápida, para responder ao cliente. Os sócios, eles estão totalmente voltados para clientes. Eles não se preocupam mais com isso. As informações estão disponíveis. Na área administrativa e financeira, ao invés das pessoas estarem lá fazendo planilhas ou fazendo cálculos, eles estão analisando a qualidade desses dados. A área de TI hoje está focada em suporte ao usuário, que é importante, visão de futuro e visão da integridade da informação. É um case de muito sucesso e hoje muito invejado do mercado jurídico. Nós somos pessoas assim que, os concorrentes nos buscam para entender e perseguir esse caminho longo que nós perseguimos. São mais de 20 anos que muita gente pode importar caminho seguindo um case de sucesso. Música Legenda Adriana Zanotto